Novo Brasil, 3.291 habitantes, região do Vale do Araguaia, Goiás. Escola Municipal Professora Maria Piedade Caetano dos Anjos. Nesse lugar, as crianças já vivenciam na prática os transtornos que a falta de água traz. Aqui as torneiras estão assim, sem água. Isso porque o Ribeirão Bocânia, que abastece a cidade, secou. Por isso, o projeto inscrito pela escola no Programa Agrinho desse ano, planeja a construção de uma cisterna de captação de água da chuva. Uma medida paliativa para que não falte mais água. É um transtorno assim, grande. Não só para a escola em si, mas para toda a população. Por quê? Porque sem água, falta tudo. Não tem como você lavar uma vasilha, lavar uma roupa, principalmente um banho. E está a questão da alimentação. Então, gera maior custo. Por quê? Tenho que ir ao supermercado, está comprando água mineral. As professoras estão engajadas e os alunos envolvidos com a questão. Em sala de aula, o assunto tem sido abordado e a criatividade estimulada, para que os desenhos sobre a água sejam realizados. A escola trabalhou várias modalidades com a finalidade de instruir as crianças, os pais, a comunidade local, de como estar usando da melhor forma possível esse bem em casa, na escola. Eu desenhei a escola. Aí, na escola, eu desenhei o cano e a caixa d'água embaixo. Aí, a água que cai, vai no cano e cai dentro da caixa d'água. Essa aqui é a casa da minha vovó, isso aqui é o cano, isso aqui é a chuva caindo no cano. Aí, o cano está cheio d'água e caiu aqui. Nessa outra escola, localizada no município de Itapirapuã, a criançada já está empolgada na produção dos desenhos para participar do concurso promovido pelo programa Agrinho. E eles contam com o estímulo e tanto. Um dos estudantes da escola foi o vencedor em 2015 na categoria desenho. Ele levou para casa importantes lições. O programa Agrinho, ele me ajudou a criar mais coisa, me ajudou a desenvolver mais e conhecer mais sobre a natureza. No ano de 2015, eu abordei o tema saúde, educação, direcionado também ao meio ambiente, né? Porque é uma combinação meio ambiente com saúde e a preservação também, porque preservar é ter saúde. A participação no Agrinho já deixou heranças para a escola, como o plantio de árvores no pátio. Nós trabalhamos, eu trabalhei com a professora Odete, a arborização do rio Itapirapuã. Nós ganhamos 200 mudas de árvore da Jussara, da Secretaria de Ambiente de Jussara, e nós arborizamos as margens do rio Itapirapuã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.